5 principais aspectos antes de começarmos com este estudo Primeiro ponto, porquê que nós estamos a estudar o Tauhid? Segunda questão é porquê que nós escolhemos estas três perguntas que serão respondidas na sepultura? Porque os sábios disseram que devemos começar primeiro com este texto, estas três perguntas, antes de começarmos com o estudo Quais são os três princípios de uma forma breve e resumida? Serão as perguntas que serão questionadas na sepultura depois da morte? Qual é o benefício deste estudo? O benefício é se nós aprendermos estas três perguntas aqui neste mundo E nós praticarmos E convidarmos, chamarmos E tivermos paciência Se fizermos isto neste mundo, então com a permissão de Allah, iremos ser bem-sucedidos nas respostas da sepultura Este livro está resumido em cinco questões, cinco aspectos Os quatro assuntos E as três perguntas E porquê que nós estamos a estudar o Tauhid? E as três perguntas da sepultura E a conclusão do livro O que é o Tauhid? É um princípio!